Música A faculdade de dança Eu sei, eu faço uma coisa Música 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 A da família mais comprida Música 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 Pode faltar um dia. Olha o que me esquece. Gente, essa pejaminha é boa, mas é a impressão do que eu estou. É o jeito de dançar aí, ó. Caraca! A luva de uma garota caiu, ó. 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 A luva de uma garota caiu, ó.